No vídeo de hoje nós vamos desmontar aqui, vou trocar a bomba d'água, igual eu falei em um dos vídeos anteriores, a bomba d'água e a válvula termostática, que eu vou trocar o corpo inteiro da válvula termostática. Aqui só ficaram as últimas coisas que ficaram faltando para trocar nesse carro, e vamos fazer essa manutenção a gente mesmo aqui na casa da mãe da Luciana. Vamos lá, olha só, então, isso aqui ó, isso aqui é uma barra chata, tá, de 5 milímetros, eu coloquei esses dois parafusos aqui de acordo com a medida da polia da bomba d'água, para travar a bomba d'água, que aí depois eu vou soltar com a chave 32. Para isso, então eu vou deixar ela aqui de lado, e eu vou soltando as mangueiras, aqui é a mangueira do intercooler, então na hora que soltar a mangueira do intercooler, tem que prestar atenção aqui ó, a marquinha aqui escrita Andy, que é essa parte aqui é da ignição aqui, que põe a parte do motor, tá, e essa parte de cá você vai colocar para cá. Então ela tem a marcação, é só a gente não perder a marcação. Estou soltando ela aqui ó, essas mangueiras aqui elas ficam bem, quando elas agarram aqui no carro, elas ficam bem presas aqui, então fica um pouco bem difícil de tirar. Essa marquinha, esse lado é para o lado do motor, tá, aqui ó, e aqui tem uma outra marquinha que está meio apagada aqui, que é o lado do intercooler, então sempre nesse sentido. Aí eu tiro essa mangueira do intercooler, vou guardar aqui. Vamos seguir aqui agora, olha só. Aqui embaixo na polia, eu encaixo a chave dentro da polia, olha lá como que ficou ó, tá vendo? E aí é só pegar com a chave 32 e soltar a polia. É isso aí, vou soltar a polia e já mostro para vocês. Tiramos a polia viscosa, tá? Bem tranquilo mesmo para tirar a polia viscosa, usando essas duas travas aqui, esses dois furos da polia aqui ó. Aí, depois que eu tirei, eu fui desenroscando a polia com a mão assim ó, quando ela soltou totalmente, eu puxei ela junto com a capa do protetor, do protetor, de uma capa plástica, que fica em volta da polia. Agora eu subi, para uma das coisas que eu vi, deixa eu mostrar aqui. Esse ferro que eu fiz aqui ó, para soltar essa polia, esse ferro ele mesmo eu vou usar para afrouxar a correia, para conseguir tirar a correia. Então, o processo agora qual é? Eu vou tirar a mangueira d'água, vou esgotar toda a água do carro, e eu vou seguir com o tratamento aqui, vou desmontar o restante. A primeira coisa que eu preciso fazer é esgotar toda a água do carro, para poder trabalhar, porque vai começar o vazamento aqui. E aí eu vou começar a fazer a troca, vocês vão seguindo passo a passo. Vamos lá. Agora, esse suporte aqui que segura o filtro de ar. Eu estou, esse é o suporte do filtro de ar, vamos tirar ele também. Por que que eu vou fazer isso aqui? Já que eu vou fazer uma manutenção no carro, já que eu vou fazer uma manutenção no carro, eu vou também lavar o reservatório de água, tá? Então, vamos fazer uma troca de água também do arrefecimento, vamos fazer uma manutenção completa nela aqui. Pronto. Então, eu já tirei aquela, toda a água de lá. Como eu vou fazer a limpeza no sistema inteiro, eu vou arrancar também esse reservatório aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se ele está sujo por baixo. Tá, tá sujo. Eu vou limpar ele também. Vamos arrancar tudo isso aqui. Soltei eu uma parte. Vamos soltar essa mangueira inferior aqui do reservatório. Sempre fica coisinha aqui também. Então, está aqui, ó. Essa é a válvula velha e essa é a nova. Então, está aqui vocês. Olha como é que está de... Está bem desgastada aqui dentro, ó. Está vendo, ó. Olha só. Então, vamos trocar essa peça inteira agora aqui da bichona aqui. Essa peça aqui, que é o sensor, eu vou devolver ele para a peça nova e vamos colocar lá. O processo é o seguinte. Válvula termostática MWM, original do carro. O caninho que vem é plástico, tá? Então, nós vamos colocar um caninho de alumínio aqui. E eu vou colocar, para ajudar para ele entrar, vou colocar o silicone de alta temperatura aqui. Vou pressionar ele para dentro. Lá, no corpo aqui, ó. Aqui dentro do corpo do motor aqui do bloco, eu vou limpar ele. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Passar o silicone no caninho. E eu vou colocar esse caninho lá dentro, junto com a válvula termostática. Um dos vazamentos que dá a maior parte que eu acho é aqui, tá? Isso aqui vaza bastante água. Aqui eu já tirei toda a cola que tinha aqui, ó. Para poder aderir a nova cola aqui, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou sacar a bomba d'água. Pra colocar essa bomba d'água nova, também eu vou colocar aquele silicone ali, tá? A melhor coisa, pra gente não ficar contando só com a junta que vem, que eu, assim, se a gente pode melhorar um pouco, então vamos melhorar, tá? Então por isso que eu vou usar essa junta líquida aqui. Vou tirar a bomba e vamos colocar outra. Então essa é a laminazinha de estilete, pega lá na mão e arrasta na borda aqui, ó. Arrasta na borda pra tirar esse excesso de sujeira, tá vendo, ó? Ó, pra não ter vazamento aqui, ó. Ó, fica bem lisinho, ó. Se tiver alguma imperfeição que você sentir, é nessa imperfeição que vai vazar água, tá? No final você limpa essa parte interna aqui, ó, ó, pra não levar essa água lá pra dentro do motor. Todo mecânico tem um ajudante, você pega o ajudante seu, né, que já tem experiência, manda segurar a peça e sai fazendo o trampo. Entendeu? Colocou bastante silicone, aí vamos encaixar a peça lá no lugar, ó. Tá? Isso aqui é um selo do bloco do motor, tá? Eu ando com esse selo, que tem dois lugares que cabe esse selo aqui, ó. Então, isso aqui, a parte do motor tem esse furo e ele é encaixado dessa forma, tá? Quando você não usa... Quando você não usa o líquido de arrefecimento, tende a enferrujar tudo, que é de ferro dentro do motor. Isso é uma das coisas. Furar um selo desse daqui dá um trabalho pra desmontar e tirar. Além do que, atrás desse motor, lá atrás, tem selo. Então, o cara tem que descer o motor pra trocar isso aqui, porque não colocou líquido de arrefecimento no motor do carro. Então, é muito importante colocar na medida correta que tá no manual. Nesse caso, o carro é diesel, precisa de seu diesel porque é um pouco mais forte que o de gasolina, tá? E aí, a cor você coloca. Eu sempre coloquei o rosa como tinha aqui. Então, é super importante. Assim que eu for montar, eu vou mostrar pra vocês eu fazendo a mistura dele, tá? Vou colocar o anticorrosivo, um litro dele e um litro de água desmineralizada. Olha lá. Pronto. A gente já fez a mistura, colocamos 50% de aditivo, 50% de água desmineralizada. Enchemos o bujão aqui, tá? Você enche até a ponta dele. E aqui, ó, na válvula termostática, ou você abre esse aqui, esse é o respiro pra tirar o ar, tá? Ou você solta essa mangueirinha daqui, ó. Eu solto a mangueirinha, a hora que começar a transbordar aqui, é porque eu já saí o ar. Olha lá, ó. A hora que começar a transbordar, é porque já saí o ar. Aí você simplesmente deixa sair até chegar no limite lá, de quanto você precisa de água, deixar no médio. E aí você põe a mangueirinha de novo e já era. Aí, ó. Tem bastante de ar aqui, ó. Só deixar. Deixa que já já ele sai. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Pronto, pessoal. Zeramos o serviço. Já testamos, o carro tá quente agora. Viemos da casa da mãe da Luciana, onde a gente trocou as peças. Ficou muito bom. Nem o vazamento em volta, porque a gente colocou bastante silicone, a gente ficou por excesso. Então, reservatório cheio, bomba d'água trocada, válvula termostática trocada. E as mangueiras, como já foram trocadas, agora tá tranquilo. 100% revisado o carro. Então, agora é só cair na estrada. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Espero que a gente tenha ajudado vocês, né? Que a gente tenha sido útil e eu fiz essa troca aqui pra variar por tua causa, Davi. Muito obrigado por ajudar a gente mais uma vez nessas dicas que você tem dado. Davi Perpétuo Garagem. Vai no canal desse cara que é show de bola. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.